Eu sou o Vlad Olivan No vídeo anterior eu tinha feito uma besteira Que me impediu de mostrar pra vocês Isto aqui Ou seja Como que eu consigo fazer com que o meu material Tenha esse colorizer aqui Vejam Vocês vão me perguntar Mas você parou exatamente disso Não sabia fazer Barará 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 Depois que a gente termina um vídeo e assiste Em geral é muito comum a gente ver a bobagem que acabou de fazer Por que eu não consegui mostrar isso pra vocês? Simplesmente porque o color estava desligado Ou seja Não adianta nada a gente vir aqui Veja o meu texture Eu fiz tanto o colorizer quanto o vertex map Mas o color estava desligado Se é que vocês não lembram Então a minha situação era essa aqui Eu não conseguia mostrar o colorizer Então eu não pretendo repetir O que nós fizemos aqui Basicamente eu trouxe o vertex map Pra fazer parte do meu shader E apliquei um colorizer aqui Pra que eu pudesse ter Este tipo de gradient aplicado Ok O que nós temos aqui É o seguinte Vejam Eu estou liberando aqui pra fazer funcionar Ok E eu posso mostrar pra vocês Vejam Um ajuste Uma sintonia fina aqui Que a gente pode utilizar Ok Vou mexer isso aqui Eu como Já devo ter tido a oportunidade De explicar pra vocês Graças a esses monitorzinhos Ruins Que se vendem no Brasil Ok Eu acho que em breve A gente vai ter que ter um monitor 4K Um monitor que efetivamente Faça com a gente não viver Esse inferno aqui Que fica tudo trepado em cima do Do Da visualização A gente não consegue ver muito bem Ok Aqui no meu gradient Eu posso abrir o gradient Opa Gradient E download preset E a gente vai ter outros presets Ok Para Trabalhar Esta colorização Aqui Vejam Isso aqui é bem interessante Ok E Os presets aqui Ajudam bastante A gente ter Uma Vejam Uma Aplicação de cor Aqui Muito bacana Ok Muito bem Qual é o próximo passo O próximo passo É a gente criar a nossa chuva Ok Vamos 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 ver se finalmente vai chover Para chover Na nossa cena É necessário a gente vir aqui no Dynamics Não No Animate Particle Onde é que está você aqui Particle Ok E dá um Emitter E o Emitter Segundo o pessoal do Mark Wilson A gente tem que fazer uma forminha de bolo Que eu vou explicar para vocês qual é Primeira parte aqui É no meu Emitter Aqui do Coordinates Eu vou colocar em 150 e menos 90 Exatamente como eles fizeram Para eu ter o objeto Não só É Aplicado aqui como girado também E vamos dar um espicho nesse Emitter aqui Para ele recobrir toda Toda minha Toda minha placa aqui Ok Vamos lá O que a gente pode fazer especificamente Sobre o Emitter Vamos lá O que faz o pessoal do Mark Wilson Passa isso aqui para 50 e 50 O Lifetime para 10 Para um Lifetime bem menor E aqui Vejam Eu tenho um Timeline 900 Então o meu Stop Emission Vai ser no 900 também Ok E lá vem Temos esta condição aqui O que nós temos que fazer agora Vejam Eu determinei Quais são os As condições aqui Da minha chuva Ok Mas isso não significa Que efetivamente Está Há alguma relação Entre as duas coisas Nós precisamos relacioná-las Ok Para relacioná-las Uma das coisas Que a gente vai usar É um Opa Não um Band Uma das coisas Que a gente vai usar aqui É o Displacer Ok E o Displacer Tem que ser aplicado aqui Junto do meu Do meu Plane Ok O que nós vamos fazer agora Vejam Eu tenho um Object Eu tenho Uma série de Condições aqui Do meu Displace Ok Vejam que isso aqui Não é simples Eu tenho que vir aqui No meu Custom Ok E Meu Custom Shader Vamos ver aqui Se Vamos ver se eu consigo Shader Effects Proximal Ok E eu vou abrir Esse meu Shader Aqui Abrir aqui Isso aqui é meio complicado Ok Para que eu tenha As minhas transformações Aqui Vejam o seguinte Não é tão simples Quanto a gente está imaginando Eu já fiz uma besteira Aqui E vou novamente Effects Proximal Ok Eu tinha dado Um Texture aqui Não sei por que Quando você faz Essa bobagem Aqui É possível Você vir aqui Simplesmente E dar um Reset All Ok E não custa Effects Proximal No proximal Eu tenho Esse mapa Aqui Eu simplesmente Vou dar o Emitter Aqui E muito provavelmente É isso que vai acontecer Ou seja Vejam que O meu O meu material Aqui Está fortemente Presente O meu Texture Aqui É um Colorizer Que eu coloquei Aqui O meu Gradient Vamos Vamos de novo Load Preset Vamos dar um Preset Menos Ruim Aqui Para a gente Conseguir Entender Um pouco melhor O que está acontecendo Está acontecendo Apenas Que Agora Eu tenho Uma ligação Entre As minhas A minha Chuva Aqui As minhas Partículas O meu Emitter Está ligado No meu Displacement Mas o que A gente Pode perceber É que está Tudo Muito Denso Muito Forte O efeito Como é que A gente Ajeita Isso Basicamente Isso é uma Questão Do Displacement Ok Esse Displacement Tem a ver Com Esta Distância Aqui Se eu Diminuo Opa É isso Mesmo Vamos ver Não Bem Eu Eu acho Que eu Estava Falando A respeito De Como Ajustar Isso Aqui Só que Eu Não Ativei O Cantaze Aqui E Me danei Porque eu estava Nessa condição Aqui E eu passei Para 10% End Distance E a chuva Amanou Ok Vejam Só tem menos Intensidade Aqui Também Chove Menos Ela interage Menos Com É Vejam Aqui é uma Chuva De biribinhas Ok Basicamente Esta é a minha Condição Para chover Aqui Ok Para finalizar A nossa Demonstração Aqui Vejam Eu até posso Vejam Que Está muito Intenso Essa Essa coloração Aqui Vou diminuir Um pouquinho E no Jiggle No Jiggle The Former Vejam Object Forces Catch Coordinate Basic Falloff A gente Pode É no Advanced Aqui Que a gente Coloca Um pouco Mais De Springs E vejam Que A gente Começa A ter Uma Relação Vou voltar No Displacement Aqui No Shading Eu estou com 10 de End Distance Aqui Vou mudar Uma intensidade De 20 Vejam Vou dar Uns 30 Aqui Vejam Que Isto faz Com que A chuva Comece A aparecer Aqui Ok Muito Bem Basicamente É isso Aqui Que faz Com que Chova Na nossa Superfície Ok E São os Ajustes Aqui Que fazem Com que Esta chuva Funcione Efetivamente Vamos ver 50 Vejam Ok Por enquanto É isso Aí Nos vemos No próximo Vídeo E vejam Lá Se eu pegar Aqui Tudo Acontece Ao mesmo Tempo Agora Ok Nos vemos No próximo Vídeo Tchau